Música Eis a pedra no chão lançada Roguemos seja abençoada Que os anjos contemplem a obra Que aqui fazemos De madeira ou de pedra Pois que seja edificada Nossa casa que herdemos A verdade é dedicada Música Eis a pedra no chão lançada Roguemos seja abençoada Que os anjos contemplem a obra Que aqui fazemos De madeira ou de pedra Pois que seja edificada Nossa casa que herdemos A verdade é dedicada Música Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Lá do céu e vem caindo Três cartilhas do ABC Adulmei e vem dizendo Que eu me caso é com você Ah, eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Todo mundo se admira Da macaca fazer renda Eu já vi um avestruo Ser o caixa de uma venda Ah, eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Sete cravos, sete rosas Sete galhos de alecrim Sete cartas de lembrança Que meu bem mandou pra mim Ah, eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Atirei água pra cima Aparei com a caneca Menininha bonitinha Cinturinha de boneca Ah, eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Eu não sei dançar Ah, eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Eis a pedra no chão lançada Roguemos seja abençoada Que os anjos contemplem a obra Que há que fazermos De madeira ou de pedra Pois que seja edificada